E hoje eu vou ensinar pra vocês como instalar mapa no Minecraft 1.5.2 Bom, então primeiro você vai entrar no link que eu vou estar deixando na descrição Ou você escolhe um mapa pelo Google e você vai entrar nessa página aqui Aí você vai entrar no Mediafire e você clica aqui em Download Bom, vai demorar, vai ser 25 minutos, então eu vou pular pra parte que já tá instalado O mapa que a gente ia baixar demorou muito Então eu vou colocar esse daqui, que é o BitCraft Mas é a mesma coisa que a gente ia fazer com esse daqui, tá? Só muda que é outro mapa E eu esqueci de falar pra vocês que vai precisar do Inrar pra instalar os mapas Vai tá na descrição do vídeo também Então você clica aqui com o Inrar no mapa Aí vai aparecer esse daqui Você clica aqui no BitCraft e dá Ctrl C Que é pra copiar Aí você vai aqui no Iniciar e coloca porcentagem app data E porcentagem de novo E vai aparecer essa pasta Homing Homing Aí você clica nela Aí aqui vai aparecer .monecraft Aí você vai clicar Aí aqui vai ter várias coisas Você clica em salves Save Aí você vai e dá um contra V Aí vai carregar Espera Aí vai Aí foi aqui Aí vai aparecer BitCraft E pronto É simples assim Aí agora você vai entrar no seu Minecraft Aqui, ó, normal Então galera Vamos ver se foi o mapa aqui Foi O mapa é o BitCraft Então vamos entrar aqui Vamos esperar carregar E esse é o mapa É muito da hora o mapa Quem quiser baixar o link Vai entrar no link na descrição do vídeo Então é isso galerinha Se inscreva no canal Dá um like se você gostou Eu adiciono vídeos aos favoritos E o vídeo não ficar muito sem graça Muita que tem de arte Eu vou colocar uma mosca aí No final do vídeo Solta o som DJ E o escolher Significa no meu Oh, oh, oh.